Bom dia meus amados irmãos e amigos. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. O texto de hoje diz, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O comentário diz, nós não precisamos de força física para continuar crescendo espiritualmente. Na verdade, muitos de nossos irmãos mostram zelo e determinação apesar da idade ou de problemas de saúde. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Talvez você já sirva a Jeová há muitos anos e perceba que sua saúde não o deixa fazer tanto quanto antes. Se esse for o seu caso, não desanime. Tenha certeza de que Jeová dá muito valor a tudo o que você fez por ele no passado. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. E pensando no presente, lembre-se que o amor a Jeová não é medido pelo quanto fazemos no serviço a ele. Nós mostramos nossa devoção a Jeová por termos uma atitude positiva e por fazermos tudo o que nossa condição física permite. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Jeová entende nossas limitações e nunca vai exigir de nós algo que não podemos dar. Marcos, capítulo 12, versículos 43 e 44. Valeu meus queridos. Tenham um bom dia. Até amanhã.